Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação exponencial presente em uma questão de concurso. No final deste vídeo, vou deixar um exercício cuja resolução poderá ser encontrada no meu perfil no Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com milhões de estudantes. Confira, o link está na descrição. Agora, vamos lá! Se 100 elevado a 2x vezes 1.000 elevado a 3x é igual a 100 elevado a 4, então o valor de x é... aí você tem os itens. Uma estratégia muito boa que pode ser utilizada em uma situação como essa é transformar as bases para que a gente trabalhe com bases iguais, ok? A gente tem aqui uma base 100, uma base 1.000 e outra base 100. Tanto o número 100 como o número 1.000, ambos são potências de base 10. Como assim, professor? Onde a gente tem 100 é o mesmo que a gente ter 10 vezes 10, não é verdade? 10 vezes 10 é igual a 100. E 10 vezes 10 é o mesmo que 10 elevado a 2. Então a gente pode dizer que 100 é uma potência de base 10. Agora, acontece algo totalmente semelhante com o número 1.000, não é verdade? O número 1.000, bom, ele é o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10. Temos aqui uma multiplicação com 3 fatores repetidos. Isto é, temos aqui uma potência, temos aqui 10 elevado a 3. Então, nessa questão, nesse problema, onde a gente tem 100, a gente vai substituir por 10², isto é, 10 elevado a 2. E onde a gente tem 1.000, a gente vai substituir por 10 elevado a 3. E assim a gente vai poder utilizar as propriedades das potências de maneira muito mais fácil. Acompanhe. Eu vou começar por aqui. Eu tenho aqui 100 elevado a 2x. Bom, o número 100, como a gente viu, é o mesmo que 10 elevado a 2. Está certo? Beleza? E ele deve estar elevado a 2x. Então, eu coloco parênteses e coloco 2x aqui fora. Ótimo! Vamos lá! Temos aqui em seguida 1.000 elevado a 3x. Professor, como 1.000 é igual a 10 elevado a 3, você vai colocar o 10 elevado a 3 dentro de parênteses, exatamente, e lá fora aquele expoente, no caso, 3x. Exato! E tudo isso deve ser igual a 100 elevado a 4. Como 100 é 10 elevado a 2, você vai colocar 10 elevado a 2 dentro de parênteses, isso mesmo, e o 4 vai ficar lá fora. Muito bem! Agora é só trabalhar utilizando as propriedades das potências para que a gente possa resolver a equação, isto é, para que a gente possa determinar o valor de x. Vamos em frente! Trabalhando agora com as propriedades das potências. Aqui a gente tem uma situação que a gente chama de potência de potência. Tem um expoente dentro e um expoente fora. A gente conserva a base, que no caso é 10, e a gente multiplica o expoente de dentro com o expoente de fora. 2 vezes 2x é 4x. Então, essa primeira parte é o mesmo que 10 elevado a 4x. Aqui nós temos algo totalmente semelhante, também uma potência de potência. A gente conserva a base e multiplica o expoente de dentro com o expoente de fora. 3 vezes 3x é o mesmo que 9x. Eu escrevo bem aqui. E mais uma vez, aplicando a propriedade de potência de potência, eu conservo a base e multiplico o expoente de dentro com o expoente de fora. 2 vezes 4 é 8. Aqui está. Pronto! Já estamos quase terminando. Desnecessário dizer que essa equação aqui é equivalente à equação anterior, mas a gente está trabalhando, obtendo cada vez equações mais simples. Ok? Bom, agora aqui eu vou utilizar a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base, que no caso é 10, e eu adiciono os expoentes. 4x com mais 9x é igual a 13x. Então, eu fico com 10 elevado a 13x aqui, e do lado direito eu ainda tenho 10 elevado a 8. Agora, nós temos uma igualdade de potências de mesma base. Isso significa que os expoentes devem ser iguais. Isto é, agora eu posso dizer que 13x deve ser igual, neste caso, a 8. Muito bem! Agora, dividindo por 13 ambos os lados da igualdade, a gente vai concluir. Porque 13x dividido por 13 é apenas x, e a divisão de 8 por 13 pode ser expressa na forma de fração. Então, x é igual a 8 sobre 13. Alguns professores preferem dizer que o 13 que estava multiplicando x passou para o outro lado, dividindo. Sendo assim, o valor de x é 8 trezeavos. O item correto é o item D de dado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo, tente resolver esta questão também sobre equação exponencial. Bom, como você sabe, se você quiser conferir um vídeo com uma resolução, você pode encontrar no meu perfil no Passei Direto. Confira, o link está na descrição. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!